A Cachoeira da Lava Cheira da Vaz Somos uma oferta, meus jovens Eram muitas minhas mãos de Deus na tua vida Somos um de coragem Todo medo que eu possa adorar 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 Espírito de Deus que eu possa adorar Em nome de Jesus, eu posso Eu posso que eu sou de porta-deste Oh, 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 oh É, cara, mas o pessoal que está nos caras tem que me desce, né? Olha aí, cara, olha aí, cara Você pode não pensar, você pode não pensar, você pode não pensar Tem que orar, a gente tem que ir para o chão Vira, eu vou lançar A porta de nome de Jesus Os nossos santos chamam pra isso, vai, meu Eu vou lançar Mais sempre que o sol deve sermos difícil E a nossa اللidade, o que jár, 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 o que jár. Amém. Amém. Amém.